Olha lá que... Todo tempo não sai Eu mesmo não sei Vai, precisa! Sai a mão Quando eu lembro do mundo sai Sai com você Pra ver no mundo Poqueza, more ons Camarado Diva meu Deus Diva meu Deus Camarado Diva nosso A virgurna Camarado Diva meu Deus Diva meu Deus Camarado Música 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 Música